Olá pessoal, hoje nós estamos fazendo perna, vamos fazer em português ou em inglês? Português, só para brincar mesmo. O perna vai cozinhar hoje, vamos ver que bicho vai dar, não é verdade? Thanksgiving, o dia de ação de graças, e o menino está aí, vamos ver que bicho vai dar. Essa faca está matando, viu? Apresento-lhes o perna. O que é? Você não tem aquele ferro para... Não. Ela está... Já começou as desculpas já. Júnior, eu preciso de uma panela maior. Não, isso aqui é para isso aqui, olha. Então pronto, resolveu o seu problema. Fala, o que você já ia falar que você precisa? Uma panela foi me colocar os pedaços cortados dentro. Isso aqui o que é? É, é um negócio que eu te falei que dá para colocar aí para fazer uma limada. Isso aqui eu comprei para limpar as peças do modelo que eu mostro. Pode jogar mais água, Fih, pode, aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem, como é que fala? Esqueciou os termos, maravilha. Conduragem? É, aqui não tem, aqui não tem, não, não é conduragem, é, quando a pessoa fica economizando que não, sabe? A água aqui é... É que não é, mano. Olha o grudu, grudu. Grudu, grudu. Eu não quero dar palpite, porque a cozinheira hoje é você. Não, mas tem cozinheiro também, não tem? Não, que mais tem, filho. Cozinheiro. A maioria é cozinheiro, homem. A maioria, a maioria. Então o cozinheiro aqui é você? Eu cortaria. Você fala o quê? Você parar. Ah, você fala pra pôr em duas partes? É, mas... Não, claro, pra mim você estava falando de jogar fora. Não, aquela parte lá é jogar fora. Porque lá é outro. Mas também você bate em cima do osso, porque você não bate na junta, porra, miseria. Não, você corta na junta e depois dá tchim. Aqui, ó. Esse cozinheiro eu vou te contar, viu, rapaz? Car... Joga fora. Cadê o lixo? Mentira, tem que estar mais próximo. Lixo. Não tá congelado, tá? Um pouquinho, tá. Porra, eu deixei na geladeira dois dias, velho. Apesar que tinha... Tava congelado antes. Primeira vez que eu estou cortando um bichinho desse, viu? Nunca fiz tiruna, viu? Eu só tô imaginando se der errado. Não. Que aí a gente vai passar... Não, a gente tem arroz e feijão, né? Mas, olha aí, ó. A junta é aqui, você cortou lá no osso. Aí, ó. Você tá cortando no osso. Quando tem dois pedaços, não vai acabar dentro da panela. Né? É. Eu falo pra você, corta na junta aqui, ó. É. Você cortou o osso. Por isso que a faca não consegue cortar. Caramba, a faca foi feita pra cortar a carne, não foi feita pra cortar o osso. Não, aí, ó. Você vai cortar no osso de novo. Não, aqui vai ser no osso, lógico. Porque aqui... Não, a junta aqui, Gilson. Mas, mesmo assim... Você cortou errado aqui o pedaço, deixa quieto agora. É. Não, depois eu refaço isso. Corta na junta, pô. E se quiser tirar... Eu não gosto de pele, não. Se você quiser tirar... Não, isso aí vai tirar. A junta aqui, ó. Uhum. É. Tá meio congelado aí, né? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos deixar o perna... Cortar, temperar, fazer tudo que ele quiser. Depois que ele fizer, a gente volta pra mostrar pra vocês mais ou menos o resultado da... Da bagaceira, né? Que ele já começou a dar desculpa que nunca fez, que nunca cozinhou, que não tá sabendo das coisas direito, então deixa ele fazer. Depois que fizer, nós volta. Falou? Inter. Cês tão achando que o perna é pouca coisa, rapaziada? Saca só. Já no preparo do arroz e do feijão. E aqui tá tudo o peru que nós fizemos filé pra fritar. Né, perna? Uhum. Sim. E o perna, como sempre, quando eu ligo a câmera, ele para de falar, né? Aí, perna. What's up, boys? What's up? Uhum. What's up? Deixa eu te falar aqui. Aqui é a quantidade, como eu faço sempre na... Ele aqui, né? Vamos filmar. Aqui, né? Não, cê tem que botar lá na panela. O dobro, o dobro da altura do arroz. Coloca o arroz. Tá vendo? Aí cê vê a altura dele, a água é o dobro. Eu faço na... Eu faço no copo diferente. Vai? Já, deixa eu... Tem arroz no fundo, já tá saindo tudo. Pode pôr tudo. É. Assim vai ficar legal, porque eu gosto de al dente. Eu acho que não mais, não. Se cê quiser pôr mais, põe. Eu gosto assim. Assim? Porque ele fica meio durinho. Se ele ficar... Se precisar também, a gente põe mais depois. Ele fica meio durinho. Um, dois, três, não. Voltaremos em breve. Espero. Não sei. Mas, gente, é. Muito bom. O perna, cozinheiro... Cozinheiro. Aqui? Eu necessito de um... Um garfo. Aqui dentro? Tem, 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 tem. Aqui, aqui. O cozinheiro perna. Que já, que já tá criando desculpa pra falar que talvez não fique bom, porque ele não está cozinhando na casa dele? Tem que ter botado a tampa, né? Apesar que eu acho que vai ficar bom, hein? Espera. Você pegou a tampa. Você pegou a tampa. Você experimentou a tampa. O cozinheiro perna aqui... Eu vou até ligar o Luiz pra ver, mostrar ele melhor. Já tá dando aquela desculpa de, não tô cozinhando na minha casa. Não é fogão meu. A panela é diferente. Ele chegou a falar que a panela é diferente. Fogão. Fogão também. Mas, né? Vamos ver que bicho vai dar. Vamos ver que bicho vai dar. Eu tinha que estar com meu celular pra mim fazer meu vídeo, sabe? Ele quer tirar selfie. Ele quer tirar selfie dele cozinhando peru. Eu nem te digo nada. Nada, nada. Aí. Olha o tanto de coisa que esse camarada traz pra se filmar. É brincadeira, não? Fala a verdade. Vídeo. Eu vou filmar me filmando. Não, é brincadeira. Será que eu peguei um gato tão rápido? Feijão. Arroz. E estamos vendo se nós vamos conseguir grelhar... Peru. Porque nós nunca fizemos peru na vida, entendeu? E o forno elétrico meu, o peru não cabe. É muito pequeno. Então nós vamos ter que fazer frito. Nós vamos improvisar. É uma festa. Eu tô cobrindo a tua câmera, né, cara? Que legal. Então tá bom. Voltamos. Deus sabe quando. Pra mostrar Deus sabe o quê. Momento da verdade. Vamos ver que bicho vai dar. O que o perna tá fazendo, na verdade, né? Vamos lá, perna. Vamos usar isso aqui, viu? Olha que ficou bom, rapaz. Que coisa mais interessante. Ou seja, um peru que vai pro forno, como todo mundo normal faz, vai para o frigideiro. Nós fazemos diferente. Com arrozito e feijãozito. Agora, como diz o caboclo, é só meter para o braço. Vamos. Coloca o teu. Não, vai fazendo o seu. Agora, nós vamos fazer os pratos, que por enquanto estão completamente vazios. Como eu tô de regime. Tudo isso você vai comer? Lá na tua casa você come como um boi, velho. Agora aqui você vai comer como um passarinho. O que que tá acontecendo? Põe a segunda. Ó, queimar. Você gosta dos queimados por dentro, por fundo? Não. Não? Por isso que eu perguntei para você. Não queimou, não? É só você fazer assim, ó. Mas, igual eu falei para você, é por causa do arroz e da panela aqui diferente. Ai, desculpas. Desculpas e mais desculpas. Ó, vou falar. Agora eu vou filmar você e coloca no teu, né? Ó, que posso. Já deixa ligado. É só passar pra mim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, primeiro, nós vamos pegar você aqui. Como eu não sou o Gils, e eu tenho que honrar essa barriga maravilhosa aqui. Faltou uma farofa, Gils. A gente tem que ter pego uma farofinha. Mas a farofinha, falhou. Ó. Tem um negócio que eu faço. Pera aí. Que ninguém mais faz. Como meu pai sempre falava. Eu tenho que fazer um concreto, tá? Certo. Não gosto de... Eu sei que ela vai misturar lá dentro, mas eu gosto de misturar ela aqui fora, já. Pra ajudar no processo. Você não pegou as carnes ainda, ou corno? Não, eu tô esperando você quando você veio lá. Oxe, menino. Não tem esse... Não tem essa carência, não. Pronto. E você pega isso aí. Olha só. Olha só. Que maravilha. Hã? Que coisa de louco, ó. Agora é mandar pra baixo. Converso com vocês depois. Gente. Eu tô até meio desanimado. Comi, viu? Eu comi porque a comida tava boa. O Perninha fez uma comida, gente. Vai lá no Perninho, olha ele ali, ó. E aí, guys? Só isso? Só isso. Nada mais? Tô pesando agora 76 libras. 176, né, Perno? Não, não. 165, eu tô. 165. É isso. Não, mas é... Falando a verdade, velho. Porra, comidinha boa. Pensa numa comida boa. Essa saiu... E deu um negócio, viu? A gente não tava sabendo se a gente... Se o peru dava certo frito. Depois de hoje eu falo um negócio com certeza pra vocês. Dá certo, fica bom e é gostoso. Pode fazer que não precisa ser assado, não. Frito também fica bom, viu? Então tá bom. Esse foi o final dessa... Como é que nós vamos falar isso aí, Gilson? Nós vamos falar que é uma... Test do Thanksgiving. Não. Test não. Test do Thanksgiving? É, fizemos um teste no Thanksgiving. Thanksgiving, né? Test cookie do Thanksgiving. Pronto. Ficou bom. See you, guys.